Ela tem uma dor a cá e uma ferida a cá, doutora. Com todo o respeito que lhe tenho, senhor contratador, sei que é usual os maridos mostrarem aos médicos o local onde sua senhora senta em dor, mas dona Chica está ferida. Nada poderia fazer para curá-la sem observar de perto os ferimentos. Permita-me. Esteja à vontade. Quem é a ferida, dona Chica? Ela não quer dizer, doutora. Esse ungüento, a base de vinagre e erva dormilheira, é bom para acalmar feridas. Vou lhe deixar também algumas folhas de fumo para fazer um plastro. Não, alguns dias, ela estará boa. O senhor contratador, chamou-me uma cama para aplicar o ungüento. Sim. Por sorte, não atingiram-lhe o rosto. É tão bonito. Vamos, doutora. Eu acompanho o vós-me-se. Muito obrigado. Obrigado.